O Santa já foi pra quarta Isso não é brincadeira E a coisa tenta, tenta E vai ser penta a vida inteira E a docida, alvirubra, canta sempre apaixonada Escolhe coração, peça na arquibancada Docida, alvirubra, canta sempre apaixonada Escolhe coração, peça na arquibancada Sou alvirubro Sou alvirubro O Santa já foi pra quarta Isso não é brincadeira E a coisa tenta, tenta E vai ser penta a vida inteira O Santa já foi pra quarta Isso não é brincadeira E a coisa tenta, tenta E vai ser penta a vida inteira Docida, alvirubra, canta sempre apaixonada Escolhe coração, peça na arquibancada Docida, alvirubra, canta sempre apaixonada Escolhe coração, peça na arquibancada Sou alvirubro Sou alvirubro OAnth alvirubro A CIDADE NO BRASIL